Olá pessoalzinho querido sejam todos bem-vindos porque está começando mais um vídeo aqui em nosso canal e antes de entrarmos no assunto do nosso vídeo eu queria lembrar você que eu e o Franco estamos com outro canal chamado Bernadette Bio Joias Exclusiva se você estiver desempregada desempregado e quer aderir uma nova profissão quer trabalhar por conta saiba que você pode fazer da Bio Joia a sua renda principal ou até mesmo ganhar um dinheirinho extra no final do mês as peças podem ser confeccionadas com resina ou podem também ser confeccionadas com os produtos que as manicures que eles usam para fazer alongamento de unha então você aí que é manicure trabalha com alongamento de unha sobrou um pouquinho de pó acrílico sobrou um pouquinho de gel sobrou qualquer coisinha aí não jogue fora lembre-se você pode transformar essa sobrinha que não vai mais usar em uma linda Bio Joia e ganhar um dinheirinho extra no final do mês que é sempre sempre bem vindo então mais uma vez se inscreva no canal Bernadette Bio Joias Exclusiva é o primeiro link que está aqui embaixo e a gente vai trabalhar e ver coisas maravilhosas e soltar a criatividade e criar peças lindíssimas tá bom recadinho dado vamos então para o nosso assunto de hoje que é a New Art de Coração aqui nós vamos conferir os últimos modelos né desse estilo de New Art que estão em alta para as mais românticas ou sombrias rainhas dos corações as inspirações criadas pelos mais inovadores artistas de unhas estão fazendo o maior sucesso quanto as férias se aproximam New Art é uma das palavras de beleza mais pesquisada há até quem arrisca pintar a francesinha vermelha em uma mão e preta na outra como vocês estão vendo aí nesta foto junto com a tradicional mistura de manicure dourada vermelha e cintilante a arte nas unhas de coração representa uma perenidade que pode ser declinada de acordo com o estilo se os corações corações imediatamente te fazem pensar em um padrão feminino e romântico os artistas de unhas mais seguidos e inovadores do Instagram nos ensina que até os corações podem ser libertados de preconceito os desenhos são feitos a mão claro mas para quem não tem a mesma destreza há adesivos para aplicar uma dica valiosa é optar por dois conjuntos complexos de adesivos de manicure reversos em formato de coração na francesinha em vermelho cereja e rosa metálico também tem a New Art na versão francesinha é o estilo perfeito perfeito para quem tem unhas compridas em formato de estileto a manicure francesa feita ao colorir a ponta com o formato de coração em vez de um quadrado é a versão mais rock que você pode imaginar de arte em unhas de coração e dá as unhas um estilo sexy inesperado agora vamos falar da New Art arte minimal a inspiração vem de uma das mais tops New Art Bettina Gostein que revisitou a clássica manicure negra com unhas curtas em dois dedos ela desenhou dois corações negros deixando a base natural o efeito é decididamente mínimo e refinado uma arte de unha de coração para combinar com finos anéis ou correntes de ouro tem também a mistura de símbolos dando destaque para o pequeno e delicado coraçãozinho como podemos conferir o vermelho como fundo se destaca com a chegada das festas de fim de ano como viram também tem modelos para todos os gostos seja para aquelas mais ousadas ou para aquelas mais discreta bom pessoalzinho querido este foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado comente aqui embaixo aproveita deixa o like se inscreva no canal caso não esteja ainda inscrita e nos veremos no próximo vídeo tchau